Décimo terceiro congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. E aí você começa, o nome é a Lúcia? Meu nome é Lúcia Rincon, sou professora, estou há mais de 20 anos no partido. E mais uma vez o congresso me emociona. Me emociona porque eu vejo o nosso partido se adequando, sempre atualizado, sempre buscando no reforço da teoria o fundamento e os rumos da sua prática. Vejo que a nossa política de abertura, de expansão, ela traz problemas enormes, ela traz questionamentos muito grandes para grande parte da militância e o nosso congresso, nesse momento, vem mostrar a correção dessa política e a imperiosidade de estarmos em estado de alerta para que não nos percamos da teoria e que tenhamos um futuro cada vez mais brilhante e o partido organizado na vanguarda da construção da sociedade socialista. Décimo terceiro congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.